WAM GROCK STREET GROCK STREET Deus beck na praça é GROCK STREET GROCK STREET GROCK STREET Nas suás do Graja é GROCK STREET A ㅋㅋㅋㅋ Tito o CJ na missão Só custe na minha sessão Devolve meu bique, devolve meu bique Se não te dou umas bica Se prepara pra perder essa última corrida Eu faço isso com as vadias Acelerei muito mais do que eu podia Ei, 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 ei Ei, ei família, boa noite, segue, boa noite a todo mundo Ei, deixa eu puxar o grito assim, ó E só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Geral, Geral Uou, 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 uou Pupilão de Ariel, vai que vai Mais uma vez o hip unindo toda a periferia Todo mundo junto, ritmo e poesia Admiração pela representatividade das mina Quer ganhar, mas cria energia Que eu tô preparado pra fazer o meu versado Tudo bem, represento as mina aqui no Procd Mas eu também vim pra representar você Porque cê sabe que meu carce é oriundo Eu represento as mina e represento todo mundo Representa mesmo, talento não vem de berço Segurar o mic direito já é um bom começo Microfonia não é agradável E é isso, mano Tudo bem, não seguro, pode pá É que eu sou a moça que vem pra te incomodar Porque cê sabe, mano, que você é iludido E hoje eu vim pra zumbi no seu ouvido Aê, demorou, então posa a mosca na sopinha Rango da hora, faz até bem pra vista Sem preconceito, sem problemão aliado Caiu no prato, já será jantado Já será jantado aqui na pista Peraí, que mulher não é comida O que você sabe, a interpretação Aqui cê deu o papo de ramelão Referente ao pronome mosca Vou explicando Na moral, cê tá moscando Não me referi a sua pessoa Sei que coube interpretar Acho que eu vou dramatizar, tá? Acho que eu vou dramatizar Agora de vítima ele vai me acusar Porque cê sabe, meu mano, que essa nevada Quem denuncia sempre tá errado É isso mesmo, sei que o papilhão Vamos aí Muita atenção, ai por favor Muita atenção, muita atenção Barulho para cima do pupilão Barulho para cima do Ariel Vamos aqui, vamos então Zaka E, 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 D, H Vamos aí, tchau E aí, bota a mão pro outro aí, família Todo mundo Bota o pitch, Piel E não muda Vai, daí, mano Vai, lugar, bota Olha, tá na casa Sente com a menina Vai, cê, receita Vô, 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 vô Aê 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 Então, vou fazendo só como que eu posso Fazendo que a cultura cê sabe que é tudo nosso Unindo todo mundo É isso mesmo que eu vejo Rap, rock e até uma dupla seitanejo Pode ser até Cumpla seitanejo Você concorda contigo que a cultura é toda nossa É que nós tá lutando mesmo contra o vacilão Repito, cultura é nossa E chega como um bicho, ela destroça Ela destroça, mas só não fez sentido Porque cê não respondeu Por isso que cê tá fudido Perdido, né, aliado Cê sabe que vai dar dó Que ele ali é o Chitãozinho E esse aqui é o Chororó Não tem questão de chorar Não, mano, aqui cê tá ligado Que nessa rima aí cê não renova Ele fala que eu não respondo Ele é batalha Fala o que eu quero Você que é o gabarito Mas você quer dar resposta O que dá resposta é só ataque Você se ataca Se você não consegue Cê tenta Mas sozinha é fraca É embaçado O bom pé que sempre foi bem acima Você na praça pensando nela E ali em casa pensando em mim Pode estar pensando em você Meu mano Tá suave Mas entendeu Meu mano Eu mando papo Só que quando a mina é fiel Não pensa em cara diferente Eu falo Eu sou fiel Quando a mina Sou bem casado Pode crer parceiro Mas eu deixo te falar A minha fiel tá ali do lado E a sua onde é que tá A minha fiel tá mostrando A moda da minha vida Ó eu te amo Disculpa no sua mina Por uma batalha Tá ligado Meu palco na balança Pergunta onde tá Minha mana Eu não divulgo na batalha Minha mina tá onde O olho gordo não alcança É o contra monstro É o contra monstro Muita atenção aí Muita energia Pra quem gostou da Cibantu Tensiro Tensiro É o contra Tensiro 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 É isso Se vocês não acordarem Isso Vamos lá Não De votação Barulho para cima Barulho para cima Do Zaca Barulho para cima Do Zaca Barulho para cima Terceiro Ó Antes do terceiro round É aí ó Caique Santos Pereira Seu RG Tá aqui conosco Certo De comento RG Habilitação Caique Santos E aí o Péreira Certo Certo A gente vai então Vai lá Minha Olha Quero 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 Se a gente mata sempre o verso improvisado Eu até batalhei contigo e agora mando papo É que diferente do tipo com esses relacionamentos aliados Então agora eu vou aliar com o aliado papo Nem sabia que eu batalhei com você, mas você tá mostrando Você perdeu no caso, só conta quem tá perdendo Você tá ligado, né, parça, que agora só vou rimando Você achou que eu ia errar, olha só o que eu tô fazendo E algum universo paralelo, amigo, te confesso que isso fez sentido Você assiste muitos filmes, né, firmeza, na meta Talvez correr em alto mar, transa do rei careca Algo de certo que você tá errado É, realmente aqui você tá errado Porque você sabe que você não mandou bem no improvisado Você sabe que esse é o regresso O que tá errado aqui, você não sabe ponta a ver Não tem nada errado, meu mano, eu vou te explicar Que cês tão levando a sério e essa é a parada Enquanto vocês levam muita sério Eu e a minha culpa faz freestyle dos comédia Que por dentro tamo dando gargalhada Gargalhada, olha só, cê tá ligado, né, menino? Tá apanhando ainda por cima, cê tá rindo, hein, passado? Olha só que eu faço o meu free Você também é a rima do que não é MC Nós considera que apanhou quando os cara faz freestyle Cê fez um blá blá blá, parece até massagem Vou conseguir acipar, deu vontade até de rir Nossa, cadê a criatividade, fi? Cadê a criatividade, fi? Porque cê sabe que eu chego pra demonstrar isso aqui Porque cê sabe, ah, perdi a voz de fã Você perdeu a parte, entende que foi a viagem Ainda diz falar que sim, é uma criatividade Só que vocês são MC de YouTube, não exe sem viagem Se coloca seu ex, meu pé, meu pé, tem mais quilômetros Mas cê vai, não dá esse jeito, cê sabe que é escroto Cê rimando, dançando, parece o boneco do posto Olha só, cê fugindo, e mais bem que você sonha Vai dançando aí pra mim, faz a dancinha da vergonha Roupadalão, larga sem limite Mandando improvisação, na graxa é o rap city Roupadalão, balançando, tranquilão Cês quis e disse, cê dançando, irmão, me lembra teu rap beat Lembra teu rap beat, porque cê sabe que aqui é graja o rap city Só que, meu mano, uma coisa eu vou te sonhar Se tá o nome da batalha, não vai te fazer ganhar Não, vai fazer ganha, mas é, bebezinho Ei, aí, não, vai fazer ganha, mano Cê fala da minha danzinha Ele tá bravo, gordinho, vai comer um steak Fala do que quiser, eu só pago minha cultura O Brasil ficou incomodado Eu quase mando um break O coração evoluiu, foi querer mandar um break E o tocha quase caiu, aí o embaixado Aê, só pra matar na última você mesmo Em busca de uma vibe boa, aí de um grito bom Tem mano que rebola no palco e usa até batom Remora, você mete o outro Em busca de grito otário, dá rimar dos outros Você tentou, não conseguiu deixar acontecer Sença aqui, meu fio Faço por você Tudo bem, só que aqui o meu verso te corrói Isso é batalha de rime, não batalha de bibói O que é 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 Mais barulho pra essa batalha, caralho! Altíssimo nível, certo família? Então vamos lá! Vocês ouviram, vocês decidem! Muito barulho aí pra quem gostou das rimas do Zaque Dario! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Pupilão e do TH! E aí, meus garotos? Vamos lá! Zaca e Ariel! Pupilão e do TH! Igualzinho aqui, não aguentava não! Vamos lá! Vamos pra quem gostou das rimas do Pupilão e do TH! 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42, certo? Certo, Ariel e Zaca, aqui na fase final da batalha! Ei!